Olá a todos, meu nome é Sônia Vicente e trabalho em parceria com a consultora Vanessa Marins, na Remarque Cimental. Olá a todos, gostaria de investir numa moradia de charme que reúne características fenomenais como azulejos pintados à mão, paredes recuperadas, pinturas frescas na parede que se compõem como uma obra de arte. Não perca essa oportunidade e venha cá marcar nas suas visitas. E atenção investidores, esta casa também está escrita já no alojamento local, uma excelente oportunidade para se rentabilizar. Venha!